O Glamour está de volta! Mocanos Produções e Jucarente apresentam Gala Miss Mundo de Angola 2018 Sábado 22 de Setembro, às 21h no Cicina Tropical Um país, 18 beldades, 18 sonhos Numa viagem pelas paisagens turísticas do nosso país Beleza, dança, música, num show a não perder Ingressos, liga agora, 923-3019-18 ou 923-94-2013 Gala Miss Mundo de Angola 2018 O espetáculo vai começar Apoio TPA, Televisão Oficial